Fala aí rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vamos começar uma série nova aqui no canal de predictions dos jogadores pro FIFA 20, então pra quem gosta de saber o overall de determinado time overall de determinadas ligas, a gente vai estar trazendo esse vídeo aqui dependendo se vocês gostarem ou não então se você curtir esse vídeo rapaziada lá no finalzinho né, deixa aquele like aí embaixo pra saber que vocês gostaram porque assim a gente continua aí essa série, uma série que eu pretendo trazer aí pra vocês de overall, de predictions dos overais pro FIFA 20, beleza? Então pra esse vídeo aqui a gente vai estar vendo um vídeo né, do Skrill, não sei se é assim pronunciar o nome dele mas o link original do vídeo vai estar aqui na descrição, então dá uma colada lá, o trabalho do cara é muito da hora e pra esse vídeo aqui em questão meus amiguinhos, a gente vai estar vendo o overall dos jogadores do Liverpool tá, então pra quem curte o Liverpool aí, dá uma olhada porque te garanto que vai valer a pena sem enrolar então, bora pra essa parada o primeiro deles aí então é o Mano Alisson, Alisson Becker né, com 88 de over será que é o futuro aí da Premier League o Alisson? Bom, próximo aí é o goleirão do Liverpool né, Miole, belga, diminuiu um de overall rapaziada perdeu um de over então o Miole né, já não era muito usável agora que acabou mesmo agora dá uma olhada nesse Varguil Van Dijk meu amigo, mais dois de over caramba hein, um monstro, um monstro o próximo aí ele, Matip, ficou igual, igualzinho, não mudou nada mudou, perdeu um de físico e um de drible mudou nada, dá pra usar no começo do FIFA né próximo aí, Lovhen perdendo um de over a velocidade do Lovhen que mata né, mas é um jogador do Zava no começo do FIFA mas a velocidade dele deixa bastante a desejar o próximo aí, Gomes, esse aí com certeza vai ser carinho no começo do FIFA por causa do pace dele rapaziada, 81 de velocidade bom, você usa uma cartinha ali de sentinela nele, vira um monstro o Robertson aí então ganha mais um de over, 85 de velocidade defesa e físico dele ali deu uma upada legal também, bom jogador Arnold, o Arnold aí também deu uma upada de 3 hein rapazes bom, só que a defesa dele ainda tá um pouquinho baixa né o físico e defesa dele ainda tá um pouquinho baixa o próximo aí é ele, Klein, o Klein, o Klein tá emprestado pro Burnmouth retorna pro Liverpool, será no final da temporada? menos 2, perdeu 2 de over Alberto Moreno, grande Alberto Moreno 86 de velocidade, é aquele clássico que a gente inicia o FIFA né todo mundo começa o FIFA de Alberto Moreno Fabinho continua igual, eu acho que o Fabinho vai subir pelo menos pra 86 rapaziada Fabinho ainda jogando bem nessa temporada, no final da Champions né eu acho que vai sim upar o Vinaldo vem subindo 2 de overal, bem completinho hein as cartinhas aqui se o Vinaldo jogar bem e sair muita cartinha da seleção da semana aqui é uma chance boa de tá upando bem na BK tá, perde 1 de over perde 1 de over, ganha 1 de defesa tá irrazoável né rapaziada Milner continua a mesma coisa, igual que nem igualzinho, Milner continua igual muda nada no Milner olha só ele aí Oxlade, The Ox, continua igual também é... igualzinho hein rapaziada, não mudou nada, 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 nada vamos pro próximo Anderson, perdeu 2 de over cara, eu acho que o Anderson, não sei cara eu acho que pelo menos mantém o Anderson, não sei se perde 2 de over não eu acho que pelo menos mantém o Anderson Lallana, Lallana que valorizou muito aí o over né, upou muito agora caindo 2 de overal Lallana era muito bom, usava muito ele no FIFA 17 se eu não me engano agora um cara aí ó, Marco Grudic esse aí deu uma upada legal, mas 4 over era prata, vai virar ouro bom jogador, foi contratado, será? Ele era de outro time né Salah ganha mais 1 de over, Salah muito bom né, ganhou 2 de chute mais 1 de passe físico, defesa e drible continua igual rapaziada o Mané mais 2 de over hein, cara o Mané vai custar uma grana o Mané com certeza vai custar realmente uma grana né, porque não vai mais ter o razar ali de de ponta esquerda na Premier League na próxima temporada Shaquille aí, bom jogador, continua a mesma coisa também rapaziada igualzinho, igualzinho, não muda nada, nada Firminera igual também, Firmino vem jogando bem, não acompanha tanto, não sei não sei se nessa temporada o Firmino vem deitando e rolando igual fazia antigamente realmente não sei falar pra vocês o Sturgey que era um monstro no FIFA né, cada vez caindo mais o seu rendimento chegando já já, ser um jogador inutilizável, usável somente pra Squad Build Challenger Origi aí também caindo mais 1 de over, mas pelo menos aumentou a velocidade mas diminuiu o chute né, menos 1 de over então pro Origi então o vídeo foi isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like insano, se não for inscrito no nosso canal e curtir o conteúdo se inscreve, ativa, se tem pressão notificado sempre que tiver vídeo novo e deixa aí nos comentários se você acha que faltou algum jogador se você acha que alguma das previsões de overall foi feita de forma errônea né se vocês acham que algum jogador aqui vai ter um upgrade ou um downgrade menor e é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa nova série aqui do canal e ano, estamos juntos, aquele abraço e eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau